Boa, está aqui o Madragain, está, eu venho de fazer uma boa e má notícia, é que estamos em chamas, literalmente, aqui onde eu vivo, e já vou mostrar, estou a calçar aqui os meus tênis, não é, e pôr uma roupa e conseguir tirar tudo o que eu posso, por causa de que está em chamas, está mesmo aqui, já vou mostrar a vocês, aqui é nada, já vou mostrar, infelizmente, felizmente não estou em pânico, mas, até bem que eu já poderia ter chegado aqui a mais cedo, eu fiquei a acordar durante a noite toda, não dormi, por causa disso mesmo, para ficar alerta, para ficar de alerta, para cuidar dos meus pais e tal, e porém aqui as minhas telhas, e lá, e agora, e assim vai, sabe que vai, encaixa, tenho os olhos ardeiros já, tenho os olhos ardeiros, do filme, e assim vai, eu vou mostrar, a minha sorte é que eu fechei as janelas antes, com o filme entrado, mas a minha preocupação, é por causa do meu trabalho, é que está cheio de garrafas de gás, e aqui mesmo aqui ao lado do ensino, e então, eu vou tentar, ver se consigo, se for não, o meu patrão, para trás garrafas de gás, para a gente tirar o máximo de garrafas de gás possível, para que não expulguem a área toda, é que temos mais de 100 milímetros de garrafas de gás, na área, então, vamos recolher, ou vamos tentar recolher todas as garrafas de gás possíveis, e se afastar do incêndio, mais bons que se digam. Vocês vão ver, o incêndio que está, e para lá. O incêndio que está, O incêndio que está, E de cabeça, não é, se quer местas de qualquer sunné? �pa, os p direitos, Você é uma das pescas, para estes lado daqui, centraria a minha capa, ei 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 está aqui mesmo. Põe-la mais para acá, o baldas. Bem, é o melhor, é para ver, é para estar os carros, tudo o que tens possível de missão. Está aqui mesmo, olha, oh, oh, oh! Mangueiras, mangueiras, mangueiras! Cuidado, não é o que, se assim não sai água nenhuma. Cuidado as mangueiras. Tanta coisa, tanta coisa! Não consigo ver nada, tanto da cordeira. Já está a ver as chamas. Já tem cíceres aqui, já tem cíceres aqui. O melhor é pegar aqui nas mangueiras já. Não conseguia ver. Oh, 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 oh! Olha, André, é uma mulher! Tinha aqui a mangueira! 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 Tinha aqui o que tirou daqui! Ninguém! Está ponta! Oh, tem garra para os gais ali, não vai estar bem alto. Nem tenho o número de 30 agora, não sei qual é. Boles! Boles, anda para aqui. Anda aqui, Boles, Boles! Anda aqui, Boles, Boles! Boles! Boles, vai atrás, Boles! Avaí! Não está, não está, não está, não está, não está. Avaí! Avaí! Quer começar a melhorar as casas? Estão falando que eu sou sé, melhor a casa toda. E vou pegar aqui agora, eu não gosto de falar com a água. Pode ir? Isso é difícil, já embrou. Isso não é bom. Não faz. Não é bom. Não tem que dar o antigo todo. aqui 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 Se, 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 se Se, se, se Se, se, se Se, se, se Se, 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 se Se, se, se Se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se Se, se, se Se, 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 se Se, 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 se Não dá, a gente é cedo, tá bom. Tá ok, diga. A vertu, lá... Não, 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 tu não fixe. Não é suficiente, lá, porque... Tem muito medo, tá vermelho. Já sentem melhor tudo. Mas a minha garota não dá tão muito. Tá, tá cheio, até sentado tudo lá. Tá, tá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. É o melhor, não? Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Já estive ali no lado da vó e já vi o incidio. Eu vi, o incidio é o império. Não há isso. É isso, é que está aí? Bem, não sabe o que é que eu vou fazer? Vou recolher o meu computador para o meu muerto. Eu sou o meu computador para o meu muerto. É... É o computador para o meu Cutlero. Aí vai lá. Não dá, não dá. Já é o que ele foi. É o negócio. Tá, tá, tá. Obrigado. 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 Obrigado.